Eu tenho ovo a dizer Política, nossa vida mais e mais ficando crítica Basta olhar que você vê que a vida cívica Detelhora tanto quanto a coisa pública Quanto choro, quanto a fome, quanto a súplica Quanto nojo de saber de gente estúpida De mamatas vão vivendo na república Chegou lá sem declarar riqueza súbita Joga o jogo de enganar postura física De enganar figura lá postura cênica Vem política, estúpida e anêmica Vem política, raquítica, cínica Choque vai, vem inflação de forma cíclica Nem precisa consultar a estatística Pois de fato a gente sente a vida rústica Que não há como mudar o tom da música Pois vai mudar, vai melhorar, vai ficar nítida Sua alegria de viver será explícita Nos palanques bem montados, boa acústica São patéticas, promessas de política De política em política De política em política De política em política Tudo acaba em samba Essa política gerando gente cínica O povo mais cada vez ficando cético Gabiru será um dia milimétrico São escândalos, processos quilométricos São sequestros, falcatruas, sem inquérito Sem parentes se promove pelo médico Superfaturada contra coisa alícita Divulgado o resultado da balística Só se tinha um tiro certo para o céfalo Deram dois na inflação, efeito ínfimo Galopante volta a fera, segue o ritmo Qual doença degradando o corpo aidético Então o político declara ser um médico Diagnostica que a cura é pelo empréstimo Com certeza vai querer morder um dízimo E ao problema ele receita um analgésico E toda verba vai pro posto dos corruptos E todo povo ajoelhado ante o púlpito Ora Deus pede luz para o fascínura Encarnado na figura do público De política em política De política em política De política em política Tudo acaba em samba Avanço no futuro, cibernética Com videogame, disc laser, informática Mil dados vão na pista magnética E essa política atrasando o sul da América Demagogia se tornando vida prática Recessão na economia mais estática A gente não sabemos nenhuma gramática E na saúde como a coisa tá dramática Se ganha um vinte e nove, fora a matemática Lá vai imposto numa construção lunática Teve debate na TV, caiu na satira Lobos lobos lambem lá em forma sática Outros bobos querem resolver na mágica Alguns acharam a solução compondo o máximo Outros já preferem a gente de forma tácita E tudo vai se aprofundando na retórica E de política o povo está com cólicas E vai levando na sua vidinha módica Quando o quê? Dá risada, sente cócegas O salário de miséria é coisa cômica Parlamentarismo, monarquia ou república Mundo nome terão todos forma única Se não se mudar a mentalidade ilúdrica O modo de encarar a coisa pública Enquanto isso a esperança mais um brículo lá Secando a roupa no varal ainda úmida O sol batendo numa gota d'água fulgida Que será de nós, de nosso habitat? Sujando as mãos nós nem paremos a política A inflação é consequência desse cólera E todo mal que nos assola é uma alíquota Cujo montante principal é a política Essa política sem lógica, sem nexo Essa política do próprio paradoxo Essa política larica mais que tóxico Essa política do fight bem no plexo Essa política que não respeita sexo Essa política perdida e se complexo Essa política mentira sem anexo Essa política do choque heterotóxico De política em política De política em política E tudo acaba em samba E tudo acaba em samba E tudo acaba em samba E tudo acaba em samba